Zé, se minha mãe chegar, você pede pra ela subir que eu vou no banco e já volto? O André tá lá em casa. Não esquece, Zé, por favor, minha mãe tá muito velhinha. Pode deixar, Dona Valéria. Pode deixar. Eu vou mandar o André subir assim que ele chegar com a sua mãe. Não, não, nada disso, Zé. É pra você deixá-la subir mesmo que eu não esteja aqui. Olha, Zé, minha mãe tá chegando, eu vou sair e já volto. Ah, sim. Não, agora sim, pode deixar, Dona Valéria. Pode ir, eu deixo ela subir assim. Por que faz tanta confusão? Não explica logo de uma vez. Meu filho, por um acaso, você sabe se é Dona Mercedes, ainda mora aí? É Dona Mercedes, Dona Mercedes. Só um minutinho. É a mãe da Dona Valéria. Só um minutinho que eu já vou abrir pra senhora. Eu vou aí pessoalmente abrir pra senhora. É, prontinho. A senhora pode ir subindo que o André já tá lá. A Dona Valéria já volta. Por favor, eu acompanho a senhora. Mas como é que eu vou entrar assim, meu Deus? Você nem me disse onde ela mora. Não me disse se ela mora aqui. Ih, a Mercedes conseguiu casar com aquela filha dela? Ih, aquela vai dar trabalho, viu? É, só ela mora aqui sempre. Pediu pra senhora entrar, que ela já volta. Não anda de Mercedes ainda não. Pelo entonjo até parece, mas não. A senhora pode, por favor, entrar? Pera, que isso? O senhor não me pega assim não, que isso? Não me pega que eu lhe dou uma guarda-chuvada. Ah, meu Deus. A senhora tá complicando. A Dona Valéria condomínima quer reclama. Se ela souber que eu não subir com a senhora, ela vai enxerar. Por favor, Dona Senhora, a senhora me acompanha até os elevadores, por favor. Me solta que eu sou uma moça decente. Sou uma senhora de respeito. Eu tenho que ir na casa, na casa da Ivete. Mas me solta, o que é isso? A senhora tá me complicando. Por favor, bora entrar logo, que eu também não tenho o dia inteiro pra ficar aqui não. Por favor. É pesada ela, hein? Deus do céu. Olha, se o senhor não me largar agora, eu vou gritar. Além dele dar uma guarda-chuvada, eu vou gritar, tá ouvindo? Ai, que bom que a senhora chegou, viu, Dona Valéria? Realmente a fruta não cai longe do mel mesmo, né? Impressionante. Ah, aqui, tá entregue. Sua mãe. Zé, essa não é minha mãe. E ela não é a Mercedes. Ah, não é? Mas é que... Olha, quer saber? Eu decisto. Lavo as minhas mãos. Aqui é assim mesmo. Nunca ninguém é mãe de ninguém. Pra mim basta. Chega. Tô farto. Vou voltar pra portaria. Vou dar de porteira na portaria. Povo mais esquisito, viu? Ninguém é mãe de ninguém. Deve ser tudo filho de jogadeira. Tchau. 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 Tchau.